Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E os amores estão aqui para reagir a um react mais que especial lá do canal do Max, vulgo Amor da Minha Vida, que é uma musicazinha de um anime que está muito no hype, né? Vejo muitas postagens sobre ele, mas eu nunca cheguei a assistir ainda, inclusive dependendo do que eu acho, do que eu conheço, através dessa música eu possa ser que eu vá assistir, né? Que é Spy X Family, não sei como é que fala, vocês já estão acostumados que eu não sei pronunciar nada, né? Então tá tudo ótimo. É de uma personagem chamada Anya, muito fofinha por sinal, e a música tem por título Não Me Abandona. A gente vai ter voz, letra, mixagem e masterização com o Max, na edição o F3LL, meu Deus, LZN e WV. Vocês estão vendo que vocês não me ajudam, entendeu? A pronunciar o nome de vocês, vocês escolhem o nome impronunciável. No instrumental, o Euli, e na tamba e capa de Spotify, Jássima Shizuki, vulgo Euli. Finalmente, depois de muita espera, vamos conferir isso daqui em 3, 2, 1. Eu fui criada em um laboratório, com a intenção de trazer a paz ao mundo, sendo uma arma governamental pra sempre, com o meu poder de ler mente. Sem família, sem alegria, sem ninguém, só eu e a minha vida. Quanto mais o tempo passava, mais eu temia, mais eu chorava, mais eu sofria. Fugi do laboratório e vim para dentro de um ufanato. Eu sou apenas uma criança, ainda não sei bem o que eu faço. Adotada por três famílias, eu fui devolvida por todas elas. Por quê? Por quê? Caramba, irmão. Um belo dia e uma luz, adotada pelo Lloyd, eu fui. Ele escondia sua identidade, pois farsada era um espião de verdade. Nome verdadeiro de quem me adota, Twilight. A primeira vez que eu tive um pai, Em tão pouco tempo juntos, eu já te amava demais. Que fofinho, velho. Era uma vida de você, não dá uma criança e ter uma família. Por mais que eu quisesse muito te ajudar, acabei atrasando toda a sua vida. Não me abandona. Não me abandona. Não me abandona. É que eu te amo tanto. Eu quero ficar contigo E se você for embora, não vai fazer sentido Minha mente é toda confusa Calamba! Eu não suporto essas vozes Não queria ter nascido assim Um universo diferente Talvez eu pudesse ser feliz Eu não suporto mais chorar Porque chorar Apaga o que eu fiz Cheio de confusões na minha cabeça Cheio de problemas no mundo Talvez eu seja o maior problema da sua vida Se a voz nem persegue, nem importa se fujar Eu tento melhorar, 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 melhorar Eu juro eu tenho tentado Tenho muito medo de um dia você acordar e perceber que eu sou um fado O que eu vi tantas vozes Vocês me dizeram que pra alcançar a paz eu era a única esperança Será que nunca pararam pra pensar que jogaram o fado todo em uma criança? Vocês mentem eu tenho escutado Por isso eu ando colher cabisbaixo Todos que eu já tive me abandonaram Eu não gosto desse peso de ser um fado Será que um dia eu me verei sem medo e finalmente contar o meu segredo? Não, meu amor, não Não, não Não, não Não, não, não É que eu te amo tanto Eu quero ficar contigo E se você for embora Não vai fazer sentido Minha mente é toda confusa Me desculpa por tudo que eu fiz Eu não suporto essas vozes Não queria ter nascido assim Em um universo diferente Talvez eu pudesse ser feliz Eu não suporto mais chorar Por que chorar? Não apaga o que eu vi Não Oh, velho Que fofinho Vai ser perfeita, meu Deus Dá não Não dá Tá bom Ô, velho Por que tu faz isso com a gente? Mas continue fazendo porque a gente gosta A gente sofre, mas a gente gosta de sofrer Mano, isso aqui ficou muito lindo, velho Muito, 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 muito lindo E triste também, né? Porque não tem como não achar isso daqui triste Fiquei com muita dó da menina O Max, ele tem, tipo assim, a capacidade extrema De conseguir passar De colocar sentimento nas coisas E é um sentimento que Ao mesmo tempo que a gente tá sentindo Aquele sentimento do personagem Você também adapta Adapta super aquilo à sua vida, entendeu? Tipo, é um paralelo assim Maravilhoso, incrível demais Ele tem uma voz linda Eu sou suspeita pra falar Mas é realmente o que eu acho Que toca a alma de qualquer um Que ouve isso daqui O Euli mandou demais Nesse instrumental Ficou maravilhoso Ficou muito harmônicozinho Amei demais A edição ficou muito, muito, muito boa Parabéns à galera que editou Complementou e tornou tudo Muito, muito harmônico Eu gostei demais De gravar esse reaction pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Também de assistir, tá bom? Um beijo enorme de mais no coração de vocês Muita, muita luz Sayonara E tchau Te amo, Max